Olá pessoal, tudo bem? Estou fazendo esse vídeo para você que procura um sabonete produtos da Natura esse vídeo é do sabonete em barra puro vegetal todo dia da Natura que eu realizei a compra chegou aqui na minha residência e vou fazer um unboxing para mostrar como que ele vem, como que é, se vale a pena como funciona para que você possa adquirir também um para você eu recebi aqui, veio na caixa veio embalado, veio tudo certinho a outra embalagem que veio por cima até já descartei mas chega aqui bem fechado bem fechado esse aqui contém essa caixa contém 5 unidades de 90 gramas cada uma esse daqui é o sabonete em barra puro vegetal todo dia da Natura é feito com base de vegetal livre de gordura animal ele vem também informando e passando a seguinte informação sinta seu corpo em um banho revigorante com o sabonete em barra todo dia uma combinação de ingredientes naturais em uma fórmula gentil que limpa delicadamente mantendo a hidratação natural da pele para um banho gostoso deslize o sabonete por todo o corpo exceto no rosto enxago e em seguida e pronto sensação de maciez pele limpinha e preparada para receber seu creme desodorante nutritivo todo dia eu vou revisar a abertura dele aqui para mostrar como que ele é fácil de abrir aqui como que vem olha o tamanho também vem bem embalado consegue enxergar dá para claridade acendendo a luz dá para ver um pouco melhor vem aqui uma duas três mais duas cinco realmente vem vem cinco unidades chegou aqui na minha residência cem por cento segura a compra é realizada eu realizei diretamente no site vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo o link onde eu realizei a compra chegou a compra você pode efetuar através do boleto bancário ou através do cartão ou pelo cartão de crédito link que vai ficar no na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário é cem por cento seguro onde eu realizei essa minha compra e realizo todas as demais compras diretamente um produto da natura original chegando não tem necessidade de vocês ir até os correios aqui na minha residência na minha região chegou na minha residência não precisou eu ir aos correios para poder fazer a retirada chegou aqui rápido dentro do prazo produto que realmente vale a pena que dura além da qualidade da qualidade eu não tenho nem o que dizer o cheiro muito bom que fica realmente no corpo e fica essa minha dica esse é meu unboxing do sabonete em barra vegetal tá então o link para você adquirir o seu também aqui abaixo na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário não esqueça também de dar o like nesse vídeo curtir compartilhar para seus amigos seus familiares se inscreva no canal forte abraço e aí